Saudações artísticas, cidadãos e cidadãs das artes, sejam todos muito bem-vindos a mais uma live aqui no nosso Instagram. Bom, antes que a gente anuncie a nossa convidada, vocês já devem estar anotando aqui hoje, pelo cenário, a nossa live é uma live musical. Eu gostaria de fazer alguns convites, sejam todos muito bem-vindos, as pessoas estão conectando aqui. E gostaria de fazer um convite para que vocês, quem não conhece, quem ainda não acessou, que confira o nosso trabalho no YouTube. Sim, que vocês visitem o nosso canal e se inscrevam, cliquem no sininho para receberem as notificações, assim vocês vão ficar por dentro de toda a programação do YouTube. Até porque essa live que está acontecendo aqui hoje, ela faz parte de uma ação ainda maior que está acontecendo no Facebook, aqui no Instagram. Não só aqui nas lives, mas também no nosso feed, no nosso IGTV, uma programação com poesias, contações de história, gastronomia também. Então, a dica que eu dou é que vocês confiram a nossa agenda, porque ela está repleta de assuntos artísticos, diversificados. Lembrando sempre que essa é uma via de mão dupla, vocês podem sempre, sim, é sempre muito bem-vindo que vocês opinem, que vocês sugiram convidados, assuntos, enfim. O espaço é nosso, a cidade é nossa, as redes são nossas, tá bem? E a convidada de hoje, bom, é uma convidada, sim, mais do que especial, né? Ela que possui uma voz, um timbre muito particular, é profundo, é assim, difícil, inclusive, adjetivar algo dramático, profundo, tocante. É anunciativo, eu diria, assim, quando ela canta, parece que ela está anunciando, assim, um grande dizer. E ela que foi premiada já em dezenas de festivais pelo Brasil todo, uma carreira repleta de parcerias riquíssimas. Tem músicas interessantíssimas, inclusive, que a gente pode conferir nas redes sociais. É a Nina Ju, vou ver aqui se ela já conectou, já entrou. Já está aqui conosco. Ela vai conectar já, já. Lembrando sempre que a live é viva, viu? Participem, participem, mandem questões, perguntas. Olá, Nina, tudo bom? E aí, Gui, tudo bom, querido? Tudo bem. Está me vendo e me ouvindo bem? Boa. E você, está me ouvindo bem também? Também, estou te vendo e te ouvindo muito bem. Gostei do bigode hoje. Gostou do bigode? Uhum. Tenho cultivado ele aqui. Obrigado, obrigado. E eu gostaria de agradecer você ter aceito o nosso convite estar aqui hoje conosco. Muito obrigado, viu? Eu é que agradeço o convite. Me sinto honrada de estar participando desse movimento aí da Cidade das Artes, que a gente espera que retorne em breve, né? Com grandes programações, que essa pandemia deixe a gente trabalhar, porque eu sei que tem grandes projetos acontecendo aí. Agradeço a você. Agradeço a Renata, as pessoas que me acolheram. E vamos bater papo, já soubemos hoje o nosso bate-papo, que a gente é conterrâneo, né? Sim, sim, somos conterrâneos, né? Saudações curitibanas. Tem alguns curitibanos aqui, inclusive, assistindo a gente, né? O pessoal aqui... Tem, tem sim. O pessoal pode até se manifestar, mandar uns coraçõezinhos aí, corações curitibanos para nós. Que maravilha! Já tem uma galera amiga que está aí também, que eu vi entrando, Tutu, Valéria, que legal. Marisa, sejam bem-vindos, a gente não vai poder conversar muito, porque a nossa live hoje é restrita àquele horário do Instagram, que é de uma hora, né? Exatamente, temos uma live papo aqui, né? Exato, exatamente. E assim, várias pessoas que estão aqui já conhecem o teu trabalho, já te acompanham pelas redes, enfim, por onde o teu trabalho alcança, pelos festivais, enfim. E outras pessoas, eventualmente, podem estar te conhecendo aqui e estar vindo pela primeira vez. Você dividiria aqui conosco, para que a gente te conheça ainda mais, né? Você que tem essa carreira musical ampla, diversa. Como que a Nina, antes da Nina se tornar cantora, violonista, quais são as tuas primeiras referências musicais? De onde veio, assim, essa sensibilidade, a descoberta do canto? De onde nasce isso? Isso, é muito engraçado isso, Gui, porque lá em Curitiba eu não fiz nada a nível profissional. Eu fui para outros caminhos, eu era atleta, olha que louco. Eu fiz faculdade de desenho industrial, não terminei. Aí, dentro da faculdade, porque eu comecei muito cedo, é que eu comecei a ter contato com o pessoal da música. Eu cantava, mas era aquela coisa das reuniões, mas nunca tinha pensado na coisa profissional. E dentro da faculdade, que eu comecei a ter contato com a maior que as pessoas começaram a me incentivar e perguntar e me questionar. Até que eu, a minha outra vida que eu gostaria de ter levado como universitária começou a dar para trás. E eu fui levada para as artes, fui levada lá para o Teatro Boaíra, para tocar em peça teatral infantil. Tudo começou aí. E aí, a coisa começou a brotar cada vez mais, até que pintou uma oportunidade de ouvir para o Rio, através de um produtor daqui, Albino Pinheiro, que era um produtor muito conhecido na época aqui, um cara que tem uma história dentro da cultura carioca. E eu conheci ele lá, num projeto que houve lá, no final da década de 70, muito grande de música. E ele me abriu as portas para eu vir para cá e eu vim para o Rio. E aqui, na realidade, é que eu comecei profissionalmente mesmo. Lá em Curitiba, eu não fiz nada. Aliás, até hoje. Veja só que curiosidade. Curitiba está perdendo. Curitiba tem um pouco, carrega ainda essa característica. Eu, como curitibano, nós, como curitibanos, temos um pouquinho o direito de fazer alguma crítica construtiva. A gente pode falar mal. A gente pode. A gente pode falar mal, Alberto. Mais ninguém pode. Nina, para hoje... Ah, você me falou as referências. Desculpa, né? Isso, isso. Eu me marquei na viagem. Tudo bem. Lá, eu tinha acesso à música. Eu ouvia a música sempre desde muito cedo. E é engraçado porque, quando as pessoas me perguntam... Eu não tive nenhuma referência da Bossa Nova, por exemplo. A Bossa Nova é uma coisa muito carioca. Mas eu lembro que lá em Curitiba eu não tive acesso a esse movimento. Então, eu não tive influência da Bossa Nova, por exemplo. E o que chegava muito lá na minha época era a música mineira. Então, as minhas primeiras referências foram Clube da Esquina, Milton Nascimento, Beto Kess, essa galera de Minas. É aí que comecei a ampliar esse universo todo, entendeu? Começou aí, né? Teve outras referências, claro. Com certeza. Não, esse é um som presente, assim, nas tuas interpretações, né? São referências claras, assim, que a gente consegue escutar. Inclusive, no teu timbre, no modo como você coloca a voz. Mesmo em canções que não são desses artistas, né? A gente consegue enxergar um pouquinho dessas referências. Sim, com certeza. E pra hoje, assim, o que você separou de repertório aqui? O que a gente vai ouvir de você? Na verdade, eu não separei nada, assim, específico. Porque eu também não sabia o que a gente ia conversar. E como você me deixou muito à vontade pra ver o que iria rolar, eu deixei mais ou menos aqui algumas coisas, porque eu imaginava que a gente ia permear por essa coisa. Lógico. O que você acha da gente ia começar, fazer um som, de repente trazer uma dessas referências? Lá das Minas Gerais? É, pode ser, por que não? Podemos, né? Tudo meio no... Vamos ver aqui... Já que a gente falou de Clube da Esquina... E aí... E aí... Amém. fará O que se chamava moço Também se chamava estrada Viagem de ventania Nem lembrar se olhou pra trás, ao primeiro passo, aço, 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 o que se chamava homem, também se chamavam sonhos, e sonhos não envelhecem. Em meio a tantos gases lacrimogêneos ficam calmos, 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 calmos. E lá, se lá, mais um dia. E basta contar com o passo, e basta contar consigo, que a chama não tem pavio. De tudo se faz canção e o coração na curva de um rio, 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 rio. E lá, se vai, mais um dia. E o rio de asfalto e gente, que torna pelas ladeiras, entope o meio fio. Esquina mais de um milhão, quero ver então, a gente, 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 gente. E lá, se vai, mais um dia. Ah, que hino, que hino, que hino, maravilhoso. Traz umas boas lembranças, não é isso? Traz, com certeza. É o tipo de canção eterna, assim, né? Na verdade, ela vai transcender aí gerações ainda, inspirando. Já ficou, né? Já, já sim. Tem uma queda de luz aqui na minha casa agora, não sei nem se deu pra ver aí. Deu, deu pra notar. Eu imaginei que alguém talvez tivesse acionado o interruptor. Não, caiu a luz. Caiu a luz. Caiu e voltou, né? Graças a Deus. Voltou. Senão eu tinha que ficar fazendo no escuro, né? A energia elétrica também deve ter se emocionado, assim, imagino. As pessoas aqui são... Foi um excesso de energia. O Carlos aqui colocou que você, como uma atleta da voz, né? Você falou que é atleta, que já começou dando um triplo carpado aqui conosco. Ah, não. Eu não sou atleta, não. Eu fui, mas muito tempo atrás. Hoje eu não tenho mais nada de atleta. Aliás, fazendo um paralelo, assim, entre os atletas e os músicos, enfim, né? Que são atividades que exigem, assim, que você se dedique, exigem algum certo grau de disciplina, né? De entrega, né? Você, além de cantora, é violonista, né? Isso te acompanha... De ouvido. De ouvido. Mas desde que você começou a cantar, você aprendeu a tocar violão depois, o violão surgiu primeiro. Como que surgiu você como instrumentista? Eu me interessei pelo violão porque eu já estava gostando de cantar, né? Cantar sim, cantar em casa, né? Aquela coisa, você é músico, você me acompanhou. E aí eu lembro que o meu irmão tinha... O meu irmão ganhou um violão, mas ele deixou o violão abandonado. Ganhou, pediu, mas não fez nada. E aí eu acabei pegando o violão e me interessando pelo violão. Aí tinha um amigo lá de adolescência que também era super ligado em música. E aí ele me deu umas dicas. E eu comecei a tocar logo cedo, assim, de ouvido mesmo, né? Buscando ali os acordes. Pegava aquelas revistinhas que tinha. Veja só, foi assim. Porque, assim, a gente escuta hoje em dia, você executa harmonias ricas, né? Acordes complexos, né? Tem dedilhados, assim, com texturas bem interessantes. Parece que essas dicas... Eu sei como eu estou falando isso. Eu sou meu filho que me sinto muito errado. Parecem dicas ótimas, essas dicas que você recebeu, assim, logo no início. Surgeram muito feio. Foi, foi. E tinha uma vontade também, né? Tinha uma vontade. Eu tinha gostado do violão. Apesar de que quando eu comecei a cantar profissionalmente, não era uma coisa que me agradava. Cheguei aqui no Rio e eu não gostava de me acompanhar, assim, na noite. Eu levava um músico comigo. Eu tinha uma função para você, assim, porque eu achava que eu tocava pouco, entendeu? Não tocava direito, né? Ficava meio envergonhado, meio tímido para tocar. Depois é que eu comecei a melhorar essa timidez. Foi um caminho. Aliás, falando em caminho, você tem um caminho por festivais, né? Você... Como que surgiu essa tua... Sim, sim. Vários festivais, né? É, muitos. É, porque na época que eu cheguei no Rio, os festivais estavam ainda bem ativos, né? Então, eu já cheguei aqui participando, eu conheci compositores e tal, então, já me colocaram já nessa praia, nessa estrada, entendeu? E aí foram, assim, alguns anos indo e tal, os festivais foram diminuindo um pouco, aí eu parei, aí quando foi no final dos anos 90, eu descobri que os festivais não tinham acabado, muito pelo contrário, eles tinham aumentado, só que não tinha mais uma divulgação. Como acontece hoje, o ano inteiro ainda, mesmo agora com a pandemia, os festivais que estavam ativos para acontecer estão fazendo, se transformando em online, que eu já participei de algumas agora online também. Maravilha, entendeu? Mas é um outro mundo. E é um mundo maravilhoso porque você conhece gente nova, gente boa, compositor de ótima qualidade, conheço... Gente incrível em festivais assim, sabe? Certamente, é um ponto de partida, né? Para criar conexões, parcerias, um universo muito rico, né? Aliás, comentando que gostaria de aproveitar a oportunidade, já que a gente está falando de festivais, e você citou o festival online, logo, logo, aqui nos próximos dias, a gente vai anunciar nas nossas redes, aqui nas redes da Cidade das Artes, o festival online de música. Também, assim como esses festivais que você estava dizendo. O festival competitivo? O festival competitivo, com premiações. Ah, com músicas de net e tal, legal, que legal isso. E as inscrições são gratuitas, e logo, logo vai sair o regulamento, as datas direitinho nas redes, aqui no Instagram, no Facebook. Então, quem é músico, quem conhece músicos e quiser já divulgar, para ficar atento aqui nas nossas redes. Nossa, muito bom ver isso. No Brasil inteiro, bom, lógico, né? No Brasil inteiro, claro, é online. É online, é online, a ideia é um pouco essa mesmo, já visto que é online, né? Muito bom, muito bom. Bom, a gente poderia continuar o papo daqui a pouquinho, e você mandar um som aqui para a gente agora? Claro que sim. Bom, já me pegou de surpresa aqui agora, esse papo do festival, então eu vou aproveitar para mostrar uma canção que me trouxe de volta para os festivais em 2008, por aí, e foi apresentada uma canção que desde então eu venho interpretando essa música, e essa música já recebeu mais de 40 prêmios já nos festivais. Não só comigo, mas eu sou a intérprete que mais exeptei, né? Então, e eu vou aproveitar, porque essa música é inédita, né? Quer dizer, mais ou menos, o pessoal aqui já conhece. Chama-se Imensurável, vou improvisar aqui também, porque não estava no roteiro essa, mas aproveitando o gancho aí, né? É uma música de autoria do Roberto Azes, um compositor lá de Três Rios. É... Aliás, essa música, ela tem uma história muito interessante, porque ela chegou até mim no momento em que eu estava querendo desistir de tudo, parar com tudo, certo? Aí vem o certo. É a mão de um pintor A extensão de sua tela Entre traços pinceladas vai pintando uma aquarela Cada qual com seu matiz Se faz o porta-voz do ato de criar Como um artesão, aranha-homem Fundo de tons e cores Trama singular Qual melhor? Rembrandt, mirol Não se pode mensurar É na voz de um cantor É na voz de um cantor Que a canção se faz eterna Na garganta de um cantor que brota a voz Sublime e bela Cada qual com seu estilo Preferência, forma, jeito de cantar Como um artesão, aranha-homem Vai descendo as notas ao vocalizar Qual o melhor? Bidu, piaf Não se pode mensurar Tanto que a inspiração Chega de várias maneiras Surge oportuna e bela Vem faceira A arte acontece A arte nos decifra A arte é o remédio da alegria E dor do artista A arte não se mede A arte nos decora A arte nos escolhe A arte nos consome A arte é a arte entre os dedos E voz dos homens E voz dos homens Tanto que a inspiração Chega de várias maneiras Surge oportuna e bela Vem faceira A arte acontece A arte nos decifra A arte é o remédio da alegria E dor do artista A arte não se mede A arte nos decora A arte nos decora A arte é a arte entre os dedos Mãos E voz dos homens A arte não se mede A arte não se mede A arte nos decora A arte nos decora A arte nos decora A arte nos consome Arde a arte entre os dedos Mãos E voz dos homens Dos homens A arte nos decora A arte nos decora A arte nos decora É Chegou naquele momento Foi uma Foi uma chacoalhada Sim, exatamente Uma chacoalhada A arte nos decora A arte não se mede A arte nos devora Ela nos escolhe A arte te escolheu Colocaram aqui Acabaram de escrever Que a arte te escolheu É A gente não pode fugir Não tem como Eu tentei fugir Mas ela Me resgatou Não vai não Volta E no cotidiano Assim, Nina Nesse cotidiano mais Não, no dia a dia Pandêmico O pandêmico O pandêmico Pode ser até mesmo O pandêmico O pandêmico ou não Mas o pandêmico É mais específico Como tem Você tem O teu processo criativo Você tem criado Isso tem te inspirado mais Quem sabe Esse momento de isolamento Ou menos Alterou alguma coisa Assim a tua linguagem Quem sabe Na verdade A minha A minha veia de composição Ela chegou muito tarde Eu sou muito novinha Compondo ainda Eu sou adolescente Com a composição Eu comecei a compor Na verdade Para esse CD Do caminho de mim Porque eu nunca Dava vazão Achava que as coisas Que eu fazia Não eram boas E tal E aí Nesse processo Do meu CD Começou a pintar E eu mostrei Para o meu amigo Parceiro Paulo César Feital E ele adorou As minhas músicas E Pintaram Essas músicas Para o CD Fiz mais algumas coisas Mas eu não sou Uma compositora Aquela de compor E agora No momento da pandemia Eu estou completamente fora Da criação Nesse sentido Eu tenho usado muito A criação Que eu também acho Que não deixa de ser Uma criação É que quando você pega Uma música Já pronta É um sucesso Isso Você traz para você Você recria Totalmente Para não fazer cover Então Eu sempre gostei muito No meu CD Tem isso Inclusive Tem músicas Que eu fiz Releituras Bem diferentes Das originais Eu gosto disso Então ela está funcionando Muito mais Por causa disso Por conta das lives Também Perfeito Foi ótimo Você ter tocado Nesse assunto Porque assim Algumas pessoas Aqui no chat Colocaram aqui embaixo Chamando de Rainha das lives Você tem feito Algumas lives Como tem sido Esse cotidiano De lives Assim para ti Tem sido muito legal Isso foi um resgate Muito bacana Sabe Eu estava um pouco Longe Da música Cotidiana Né Porque Shows São Né Para fazer um show É muito difícil Eu não estava mais Fazendo noite Já há bastante tempo Porque eu não fazia noite Fazia um bar ali Um bar ali Como tinha Possibilidade de você Fazer um show Num bar E cantar o seu repertório Fazer o teu trabalho Então eu fazia Mas era uma coisa Muito Passante Porque você sabe Que no Rio de Janeiro Também os espaços Ficaram muito limitados Para isso Então Eu estava um pouco distante E agora Com a questão Da pandemia Eu comecei a fazer As lives E isso me aproximou Muito da música De lembrar As coisas Que eu não tocava mais Entendeu E eu tenho gostado Muito disso Inclusive De buscar músicas Que eu nunca toquei Para poder apresentar Isso é bem legal Você Se reencontrar Com a música Dessa forma E uma coisa De tesão mesmo Sabe Dava um tesão De Vou pesquisar Uma música Eu vi uma música De um compositor novo Alguma coisa Então Isso era muito legal Estou achando muito bacana Estou gostando Adorando Demais É porque o contato Existe o distanciamento Aqui pela máquina Pela tela Mas ao mesmo tempo Não deixa de ser ao vivo As pessoas estão De fato interagindo Pedindo canções Te dando um feedback Aqui em tempo real Essa interação Também Ela é rica Ela tem uma riqueza É tem E eu tenho E esse momento Tem me dado Assim Uma inspiração Para levar Mensagem Para as pessoas Mensagem de otimismo Mensagem de esperança As músicas Que eu tenho cantado Tem muito esse Esse foco Entendeu Muito isso Músicas que eu Que eu lembro Que foram sucesso Mas que tem Uma mensagem Para dizer Entendeu Então Eu tenho Me fixado Muito mais nisso E tenho descoberto Músicas Que Que me Embasbacaram Assim Que eu não conhecia Tem uma Música Que eu estou Verdadeiramente Apaixonada Que até alguém Já escreveu Fica vontade Para interpretar A gente está doido Para ouvir Eu estou Em estado De paixão Com essa música Uma música Que eu não conhecia Não conhecia Porque eu não conhecia Na realidade Ela é uma música Já foi gravada Há bastante tempo Mas eu Não conhecia É uma música Do Chico César Ah sim Eu entendi A referência Que você colocou Sobre o estado O estado de poesia Estou em estado De paixão Com o estado De poesia A Dóbi Já escreveu Acho que a Renata Escreveu também Isso é Moba prima Demais Vamos combinar Que o Chico César Manda um com as pedras Com a gente Que de vez em quando Para viver Para viver Estado de poesia Me entranharia Nestes sertões De você Para deixar A vida que eu vivia De cigania De cigania De cigania Antes de te conhecer De enganos livres Que eu tinha Porque eu queria Por não saber Que mais dia Menos dia Eu todo me encantaria Pelo todo Do teu ser Pra misturar Pra misturar Meia-noite E meio-dia E enfim saber Que cantaria Cantoria Que há tanto tempo Queria a canção Do bem-querer É belo ver O amor Sem anestesia Dói de bom Arte de doce Queima Acalma Mata a cria Chega tem vez Que a pessoa Que a pessoa Que namora Do que ontem Mesmo ria Chega tem hora Que ri de dentro Pra fora Não fica Nem vai embora É o estado De poesia Chega tem hora Que ri de dentro Pra fora Não fica Nem vai embora É o estado De poesia Lá-lá-lá 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 Para viver em estado de poesia Me entranharia nestes sertões de você Para deixar a vida que eu vivia De cigania antes de te conhecer De enganos livres que eu tinha porque queria Por não saber que mais dia, meus dias Eu todo me encantaria pelo todo teu ser Para misturar meia-noite, meio-dia E enfim saber que cantaria, cantaria Que há tanto tempo queria a canção do bem-querer É belo ver o amor sem anestesia Glória de bom, arde de doce Queima, acalma, mata, cria Chega tem vez que a pessoa que namora Se pega e chora do que ontem mesmo ria Chega tem hora que ri de dentro pra fora Não fica nem vai embora É o estado de poesia Chega tem hora que ri de dentro pra fora Não fica nem vai embora É o estado de poesia Chega tem hora Lá, 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 lá Ai, quantos suspiros. É lindo demais, é lindo demais. Mas falta adjetivo para qualificar uma peça dessa e a tua interpretação. Eu só me arrependi de não ter tido contato com ela antes, né? Sim, é tão estranho, né? Conhecido essa obra antes, né? Conseguido cantar ela há mais tempo, de estar cantando há mais tempo. Mas isso faz pensar que talvez existam dezenas ou centenas de músicas maravilhosas ainda a serem conhecidas e a gente nunca vai cessar. Então, assim, isso é bom, né? De pensar, porque a gente ainda vai descobrir e redescobrir tantas canções assim como essa. A gente vai pensar, ué, por que eu não descobri antes? Por isso que eu dou a maior força para essa coisa do festival. Porque festival é um lugar de reunião de gente que ninguém conhece. Ninguém conhece. Então, o Brasil é muito grande, é música de todo tipo, riquíssimo, entendeu? E a mídia não permite que a gente traga essas pessoas para serem conhecidas. Então, eu acho que tem que acontecer mesmo. Tomara que vocês consigam um patrocínio legal. Até é legal que eu digo assim, para dar um incentivo, né? Sim. Para as pessoas, né? Eu já posso adiantar que assim... Sem coisa simbólica, mas que tenha, né? Muito legal isso. Não, eu já posso... Incentivo, né? Eu vou dizer assim que não é... Não posso dar nenhum spoiler ainda, mas é bem mais do que um incentivo simbólico, assim. É algo bem... Vai ter um prêmiozinho bacana aqui. Um prêmio bacana, sim, realmente. Apesar de que eu incentivo muito os festivais, de repente, não se tornarem mais tão competitivos, ou então distribuir melhor os prêmios, que é tão ruim quando você vai para um festival e tem assim, só primeiro, segundo, terceiro e quarto. Sabe? De repente, 30 pessoas passaram por ali e as 5 são premiadas. Às vezes é um pouco injusto, né? Porque tem muita coisa boa, né? Interessante. Então, aumentar maior os prêmios é interessante. Isso eu acho incentivo. Sim. Principalmente nesse momento. Com certeza. Nesse momento ainda mais. E nós, assim, já passamos da metade aqui da live. Várias pessoas aqui estão em estado de poesia total, assim, estão em estado de... Essa música não tem como, né? Essa música não tem como. E quem quiser, por exemplo, ainda não assistiu alguma live tua, ainda não sabe como te encontrar nas redes, aonde a gente te encontra? Você tem feito as lives aonde? Como que a gente encontra o seu material? Eu tenho feito minhas lives no Facebook. No Facebook. Porque você não fica preso a tempo, né? Já fiz aqui no Insta, mas tem aquela coisa... Minhas lives sempre tem mais de uma hora e meia duração. Uma hora e meia, duas horas. É muito chato acabar e tem que abrir outra sala e todo mundo tem que entrar de novo, entendeu? No Facebook não tem isso. E a forma de se comunicar com o chat também é mais fácil. Então, eu prefiro o Facebook. Eu tenho feito uma média de uma live por semana. Nessa semana eu estendi um pouquinho porque teve essa live com a Cidade das Artes. E semana que vem eu vou ter uma outra também, um convite lá do PGM, o Prêmio Grão Música lá de São Paulo. Eu vou fazer uma live lá por eles também. Então, não vai ter uma... De repente eu vou fazer uma live menorzinha no meio da semana para matar a saudade da galera aí também. Demais, demais. Mas tudo no Face, mas eu divulgo muito. Eu tenho uma página. Quem não me conhece, vai lá no YouTube, dá aquele likezinho, aquela inscrição bacana. Clica no sininho. É, lá no sininho para receber as notificações. Instagram também. Eu tenho Instagram. Eu estou sempre no Face, no Instagram, fazendo sempre essa jogadinha, esse bate-bola das lives, independente de onde seja, entendeu? Eu sempre coloco. Tanto no Insta quanto no Face. Chamando. Ótimo. Assim, nós temos alguns pedidos. Surgiram alguns pedidos aqui enquanto a gente conversava e te ouvia. Uma das músicas, eu sei que inclusive está ali no teu YouTube, no teu canal de YouTube. É Amanhã, do Guilherme Arandes. Guilherme Arandes, é porque é uma música que eu gravei também no meu CD. É uma música que fecha praticamente o meu CD. Perfeito. Que é um mantra, né? Sim, de fato. São mais um dos hinos, dos grandes hinos que temos. E o que mais que a gente pode te ouvir cantando? Você pode ficar à vontade para escolher. De repente você quer cantar algo do teu álbum. Ou cantar algum pedido? É, eu acho bacana cantar. Eu acho bacana. Eu acho que eu vou cantar uma música que dá um nome, inclusive, ao meu CD. Que é o Caminhos de Mim. Que é uma música de autoria do Falcão. E ele me deu essa música de presente, essa maravilha. E é legal, eu gosto dela. Até porque ela leva o nome do CD, então... Nós temos quanto tempo ainda de live? Temos 18 minutos. Quantas viagens eu fiz. Nessas estradas sem fim. Quantos atalhos, desvios, amores secretos moraram em mim. Quantos minutos contei, até dormir sem notar. Quantas apostas perdi, sem cartas na manga, sem nunca julgar. Quanto tempo ainda tenho pra fazer o que eu não fiz. Quanto do que eu quero agora, desta do que eu sempre quis. Quanto custa uma saudade, para um pobre coração, só conhece a liberdade, quem conhece uma prisão. Quanto custa uma saudade, quem conhece uma tristeza com a mulher. Estrelas cadentes Caíram sem ninguém ver Quantos olhares, desejos Cruzaram caminhos Sem se perceber Quantas janelas abri E quanto o luar me acendeu Às vezes mal me conheço Um mundo em que vivo E que chamo de meu Quanto tempo ainda quero Pra tentar ser mais feliz Quanto do que eu tenho agora Represento o que eu já fiz Quanto custo uma verdade Pra quem vive uma ilusão Só conhece outra metade Quem conhece a solidão Quanto tempo ainda tem Quanto tempo ainda tem Amigos de mim Que lindo Olha A gente fica assim Inclusive a letra Falando sobre saudade Liberdade Prisão Tem muito a ver Tem muito a ver agora O que a gente está vivendo Quem sabe As verdades As ilusões Quanto tempo ainda tem Quanto tempo ainda tem Mas Esse momento É momento pra isso mesmo Escoxonamentos Assim Muito legal Muito Muito Essa música Foi uma música Inclusive que me fez Conhecer o padre Fábio de Mello Foi através dessa música Ah Foi através dessa música? É Ele ouviu isso Na rede social Eu não conhecia Ele ouviu isso Na rede social Através do canal De uma pessoa Que ele estava passando Ouviu Ele ficou chocado Com essa música Inclusive ele gravou Essa música No último CD dele E ele me procurou Ele veio no meu message Falar comigo Eu falei Padre Fábio de Mello Esse cara Não quero ser padre Veio falar comigo No ar Tudo bem Aí trocando ideia E ficamos horas E vamos pro telefone Mais horas E aí viramos Grandes amigos Cantei com ele No CD dele Me convidou Foi nosso Muito legal Que legal Que parceria rica Muitos 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 Ah Inclusive Falando Falando de parcerias Você tem assim Muitas parcerias Estabelecidas Ao longo da carreira Uma delas Que algumas pessoas Acabaram Inclusive Conhecendo a tua voz Foi pra grande mídia Acabou lançando A grande mídia Foi A tua parceria Com o Jorge Versilo Na realidade A música Não é minha A música é dele Com a ex-mulher dele Mas Todos nós Uma parceria Porque a gente gravou juntos Sim Isso E deu Essa Esse Esse boom Aí pra gente E mais Esse presente Agora na pandemia Com a reprise Com a reprise Da novela Sim A filha estampa E aí Até Eu vi uma Uma matéria Na internet Muito boa Passei pros amigos Passei pro Jorge De umas pessoas Que estão assim Enlouquecidas Que não aguentam mais Ouvir essa música Diz que tá tocando Tanto na novela Tanto Quem tá vendo a novela Quem tá vendo a novela Que pode me dizer Mas as pessoas Fugindo o controle Que tá tocando Em qualquer momento Que aparece O cara lá Deprimido Rindo Bebendo Pensa em você Então os depoimentos Das pessoas Falando é muito engraçado Quando eu ouço Pensa em você Eu tenho vontade De vomitar Quero me suicidar A pessoa não vai Pedir a piada Também Não Eu falei Eu quero mais Eu quero mais É que toque Quanto mais tocar Melhor Eu tô até procurando Vou até tocar Ela uma vezinha só Legal Aproveitando Tocar uma vez só Pra não Já que Falou nela Deixa eu dar uma afinadinha Acho que ele caiu A afinação Caiu não Subiu Engraçado Subiu a afinação toda Engraçado Tá aumentando o frio Caiu a noite Vai assim mesmo Dá tempo de cantar Essa é mais uma Eu acho Isso Essa é mais uma É uma canção Que eu não consigo esquecer Penso em você E é o livro De um amor Que não se lê Penso em você E acho que nunca Saberia rejeitar Um pensamento assim É o perfume Na memória Do prazer Penso em você Há tanto pra contar E há tanto pra viver Penso em você Porém Vê as telas Pelos quadros De matiz Penso em você Penso em você Em um soneto Em um solar Ará de início Penso em você E essa paisagem A cada passo Mais bonita Se revelará E acho que até hoje É dela Eu nem Não saí Penso em você Há tanto pra contar E há tanto pra viver Que lindo, que lindo Demais Tiveram que ouvir de novo Assim Antes da gente Porque a gente está nos últimos minutinhos E tudo mais Eu gostaria de aproveitar Para fazer um agradecimento Um agradecimento geral Assim Aos funcionários Todos A toda a equipe Da Cidade das Artes Que trabalha Aqui para criar esse conteúdo Aqui nas redes A todos que participam Aqui Os cidadãos e cidadãs das artes Aqui que a gente chama Estão sempre interagindo conosco Trazendo uns feedbacks Ajudando a gente Sempre a se aprimorar E especialmente hoje É você Nina Jô Aqui Transbordando Essa inspiração toda Muito obrigado Eu que agradeço Obrigado Gui Obrigado Agradece Levo meu agradecimento Na extensiva A direção também Das pessoas Que foram sempre Tão generosas Agradecer A minha amiga Mônica Ainda Que está aqui Produtora Que foi através dela Que eu consegui chegar Até vocês E muito obrigada Pelo carinho Fico torcendo Para que esse projeto Siga Para poder mostrar A arte Para as pessoas Levar a arte Então Só posso agradecer E esperar Que quando tudo isso Acabar Que a gente possa Se encontrar Num Num Um grande show No palco Da Cidade das Artes No palco Da Cidade das Artes Isso A gente já marca Esse encontro Já assim que a live acabar Depois assim A gente já pode Começar a conversar A respeito Você tocando aqui Para nós Já estou Já estou Vou tocar uma música Então para encerrar Para uma mensagem De esperança Que todo mundo Está pedindo Então quando o povo Pede A gente tem que ir Beijo para todos Os meus amigos E seguidores que vieram Eu sei que esse horário Não é legal Para todo mundo Mas Já vi que tem um monte De gente aí Eu sei que isso Eu sei que o povo Amanhã Será um lindo dia Da mais louca alegria Que se possa imaginar Amanhã Redobrada a força Pra cima que não cessa Há de brincar Amanhã Mais nenhum mistério Acima do ilusório O astro rei vai brilhar Amanhã A luminosidade Alheia a qualquer vontade Há de imperar Amanhã Está toda esperança O menor que pareça Existe é pra vissejar Amanhã Apesar Apesar de hoje Será a estrada que surge Pra se trilhar Amanhã Mesmo que uns Ser um plenário Ser um plenário Amanhã 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 Está toda esperança O menor que pareça O menor que pareça Existe é pra vissejar Amanhã Amanhã Apesar de hoje Será a estrada Será a estrada que surge Amanhã 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 Amanhã